Pronto para o lançamento, iniciando contagem Espere, detém a contagem Detendo a contagem, o que houve, hein? Eu sou líder extinta da casa O Alexandre Pogges, o cara é filho de ser De volta à fase de planejamento Mando da putaria, que mundo se convocar Rola de noite e de dia, seu esquema saria Chama as amiga putinha, pode ser loir morena Capricha com o popô, faz um bagulho, vale a pena LG que falou que essa sentada é o problema Por aqui, senhora? Amarelão, vai ver se me arranja um urso par Ela vai, barra de cima pra baixo Ela vai sentando e volando Vai sentando, vai sentando Chamando o Dr. Hans Shukrudes Chamando o Dr. Hans Shukrudes Em todos estes anos nessa indústria O Alexandre Pogges vai te dar socado forte Como a sua, 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 como E esse é o Alexandre Borges, faz sucesso o carnalzinho Ta que bota com força, bem safado rasga a minha roupa Que delícia, já tô muito louca, hoje é a noite eu quero Tampa na minha bunda, agora tu me chama de sua Vem botando seu filho na puta, hoje eu acabo com o teu estresse Hoje eu acabo com o teu estresse, hoje eu acabo com o teu estresse Vocês sacaram só essa interpretação? Digno de receber um Oscar Mas deu uma onda forte, ai que vontade de uma maconha Por aqui senhora, fute a pada na onda da droga Escanqueada, olhares do cura mania que dança pra mim pelada Esse é o Alexandre Borges que chegou no sapatinho Não tem cansa, nenhuma dule Por aqui senhora, fute a pada na onda da droga Escanqueada, olhares do cura mania que dança pra mim pelada Ela me olha com o olhar de japonesa Nilce, socorro! Na mãe! Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Eu te pego, cê me pega, vai ser tipo assim Igual pega, pega, eu brinco com o seu boneco E cê brinca com a minha xereca Eu brinco com o seu boneco E cê brinca com a minha boneca Tô procurando rachadores Ela só procura foragido Gosta de fuder no batimóvel de bandido Da tropa do moço aos criado fuzil bonito Esse é o Alexandre Borges, esse bitch é muito bom Ah, morei, que faz assim por aqui Deixa nelas bater cabeça Só pra ver quem bate a bunda em mim primeiro É os amantes da safadeza Não faz qualquer resenha, vira putinha Oi, meu chapa Meu nome morou, mas tu saudade ia morar Pequeno voltou, desceu, chamar, chamar de sombra Pois você mudou, tempo passou, ficou gostosa Por seu olhar, o seu sorriso, vi o rosto do perigo Não sei se foi o cupido que mandou você voltar Não sei se é coisa da minha band, essa vai viver Derrubo meu barril, ladrão